E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Pessoal, quero agradecer primeiramente a Deus por me dar mais uma oportunidade de estar gravando mais um vídeo para vocês. Como vocês estão vendo aí pessoal, eu estou aqui do lado oposto do vertedouro, como vocês podem observar aí, estamos com a imagem frontal aqui do vertedouro. Como eu falei para vocês no vídeo anterior, que as águas da barragem de pó estão bem próximas aqui e eu vou descer até lá para mostrar para vocês. Quero agradecer aí a cada um inscrito do canal, a cada um contribuinte, os membros que estão chegando aí, que Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus dê em dobro a vocês pessoal, aqui nós estamos, vou mostrar para vocês, que as águas da barragem de pó, estão se aproximando aqui. Como a gente mostrou lá de cima do vertedouro, né? E eu resolvi descer até aqui para gravar esse vídeo, para mostrar para vocês. Como vocês estão vendo ali, as águas aqui bem próximas. Não vim de canoa pessoal, mas vou gravar um vídeo mostrando a dificuldade que é, para a gente descer até aqui para vocês verem como é. O esforço que a gente faz para levar essas imagens para vocês. Tem alguns que acham que é facinho, é só chegar aqui e gravar o vídeo e postar para vocês. Mas pessoal, para a gente gravar esses vídeos, o quebra-cabeça é grande, o trabalho é grande, mas... Olha, já ia caindo agora, levando uma palpada aqui e levando um tom, quebrando os dentes. Mas, como eu ia falando, é muito gratificante pessoal, graças a Deus. É uma satisfação imensa que a gente grave esses vídeos para vocês. E aqui, as águas da barragem de pó, já se encontra aqui. Como vocês podem ver aqui, olha. E aí pessoal, olha o lindo mar d'água aí. Essa barragem de pó, ela fica localizada aqui no município de Brejo Santos, Ceará. Daqui pessoal, para a barragem de pó, para a parede da barragem de pó, porque aqui já é barragem de pó. É bem interessante, aqui já é barragem de pó e aqui no fundo da imagem, olha. O vertedouro da barragem de atalho. Como vocês estão vendo aí, bem próximo um do outro, né. Essas águas, quando chegar em breve, elas vão estar aproximadas. Essas águas chegam ali no vertedouro da barragem de atalho. Aqui é a barragem de pó e da parede da barragem de atalho para a barragem de pó. Aqui por dentro das águas aqui, dá aproximadamente aqui 10, 11 quilômetros. Da parede da barragem de atalho para a parede da barragem de pó. A barragem de pó, a capacidade dela aí, ela pode chegar a 135 milhões de metros cúbicos de água. Uma capacidade 100%. Como vocês podem ver aí, eu acredito eu aí que ela está chegando aí a ser 75, 80% já a capacidade d'água dela. E aqui nós estamos na barragem de pó. Muito bonito, pessoal, muito bonito mesmo. E aqui, mais uma vez para vocês, as águas já estão chegando aqui, olha. Como vocês podem ver aqui na vegetação, as águas já estão chegando aí. Como eu falei para vocês no vídeo lá de cima do vendedouro, que está bem próximo. Bem próximo. E aqui, logo, logo ela vai chegar aqui no vendedouro. Porque como vocês podem ver aqui, o terreno aqui é plano. Principalmente por onde eu estou passando aqui, é o local mais baixo do terreno. E as águas sempre procuram o local mais baixo, né? Portanto, ela vai vir por aqui. Por onde a gente está passando aqui. E chega ali, próximo ao vendedouro. O vendedouro fica ali. Vou dar uma pausazinha no vídeo. O vídeo não fica muito longo. Então vamos acompanhando, pessoal. Não vou dar pausa no vídeo, não. Vai ficar direto. É rapidinho, não é muito longe. Como vocês podem ver ali, o vendedouro já está bem próximo aqui. Sempre que eu puder, vou vir aqui gravar um vídeo para vocês. Mas, vou mostrar para vocês que não é fácil descer, andar aqui para gravar esses vídeos. Não é muito fácil, mas é gratificante. Vocês vão assistindo aí, deixando o like. Quem não for inscrito, que está chegando aí no canal agora. Se puder se inscrever, se inscreva. Ativa o sininho das notificações. Para sempre que a gente postar um vídeo, você está recebendo as notificações do vídeo novo, né? E a gente cansa um pouquinho. Mostrei para vocês ali. E vou até ali no vendedor. Vou dar uma pausazinha, senão o vídeo vai ficar muito longo. Acompanha aí. E aí, pessoal. Estou chegando aqui próximo ao vendedouro. Olha essa serra que tem aqui, essa montanha. Muito bonito. Mostrando aí para vocês. Olha que show de imagem, pessoal. Lindas imagens mesmo. Aqui já está ensombrado, né? Já está finalizando o dia. E eu vou chegar aqui mais próximo do vendedouro. Para me mostrar para vocês aqui. Gravei um vídeo, né? Subindo aqui esse vendedouro passo a passo. Mas, agora. Tanto a parte de cima lá. Tem água. Ó, pessoal. Isso aqui foi... Eram as escadas. Antigamente. Que foram substituídas. Por essas ali, ó. Vou mostrar para vocês as escadas ali, ó. Aí, ó. Essa ferragem que eu mostrei para vocês aqui. Essas ali. E aqui. O meu... Lá em cima, né? Aquele primeiro lá de cima que a gente vem por lá. Tem água. E esse aqui também tem. Lembrando a vocês que aqui são águas de chuva. Aqui dá aproximadamente um metro, pessoal. De fundura. De profundidade. Aqui em cima tem um pé de algaroba. Lá em cima. E aqui, ó. Daqui já não dá para a gente ver as águas lá, ó. Porque eu não sei se dá para vocês observarem nas imagens. Aqui é um lombo. Esse vendedouro aqui. É um pouco meio alto. Esse lombo aqui. E... Não dá para vocês ver direito nas imagens, né? Mas... Dá para perceber porque daqui não tem como ver as águas lá da barragem de Porco. Essa barragem de Atalho fica localizada em dois municípios. 90% município de Jati e 10% município de Brejo Santo. Para você que é novo no canal. E ela pode chegar aí a capacidade de 108 milhões de metros cúbicos de água. E aqui eu... Gravando aqui esse vídeo para vocês. Para vocês verem. Ó. As águas da barragem de Porcos. Vem ali. E do lado... O vertedouro. Umas imagens frontais aqui. Olha que lindas imagens aí, pessoal. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Show demais mesmo. Agora é como eu falo para vocês. Eu vou mostrar para vocês um pouco. Para... Na volta, quando eu for subindo agora. Para mim... Mostrar para vocês como é... A dificuldade que a gente enfrenta. Aí... Vai ficar a pergunta aí. Vocês... Deixem aí nos comentários. Do próximo vídeo. Para vocês assistirem. Se vocês... Teriam a coragem. De enfrentar aqui o que nós enfrenta. Teria. Que nós tem, né? Mas não... É para qualquer um não. Valeu? Aí para esse vídeo não ficar muito longo. Vou terminando ele por aqui. Vocês... Fiquem todos com Deus. Um abraço bem apertado para cada um de vocês. E até... O próximo vídeo. Se Deus quiser. E aí... E aí...